Quem Conheceu a Vida Uma casinha e uma palhosa Uma cabocla e um lavrador Quem já ouviu o som de uma viola Dentro da noite na canção singela Vendo o cenário do luar na mata Não há quem não sinta saudade dela Caboclo, meu irmão da roça Me mande sua singeleza Me dê a paz de uma palhosa Também a paz da natureza Me traz o choro da cascata E vem sentar-se a minha mesa Quem viu a lida de um boiadeiro E do sertão levando a boiada A passo o vento ao som de um berrante Nos campos e na estrada empoerada Quem viu correr a água nas pedeiras E andou nas matas conhecendo tudo Quem já sentiu a paz da natureza Só é feliz nesse lugar do mundo A povo meu irmão da roça Me mande sua singeleza Me dê a paz de uma palhosa Também a paz da natureza Me traz o choro da cascata E vem sentar-se a minha mesa